Né voz, aí sim molequinho, caralho E aí DL3, é um papo só, mexeu com mulher casada moleque Aí se informa, pergunta primeiro, vê se é casada ou se é solteira, dá um papo, tá ligado? Que aí, se mexeu com mulher casada depois é sem massagem, tá ligado né? Esse é o DL3, já mandou te avisar, safado e talarico, aqui com nós não vai colar E se brotar, e se brotar, se é solteira se envolve, casada nem se aproxima Mexer com mulher dos outros, matar mais que a Hiroshima O bônus que te avisou, e tu tem que respeitar Se um vacila que nós cobra, pros outros não vacilar Se um vacila que nós cobra, pros outros não vacilar E se brotar, e se brotar Mexeu com a mulher dos outros, achando que isso é correto O meu bonde é disciplina e nós só corre pelo século Isso nunca foi aceito e nem agora que eu vou aceitar E se brotar, pá pá pá, não vai te pegar E se brotar, porra, pá 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 Música Legenda por Sônia Ruberti